Olá, meus inaticos, tudo bem com vocês? Não se assustem, tá? É porque resenha e eu quis vir assim pra vocês, sem maquiagem, sem nada, com essa cara, tá? Que Deus me deu essa cara de cansada, por quê? Por quê? Porque hoje é dia de resenha de cabelo e é por isso que eu estou com os cabelos desgrenhados, tá? É, uma semana, toda suja de tinta ainda, porque a pessoa toma banho e esquece de limpar, não tem tinta, né? Porque eu estava trabalhando e estou com uma semana com o cabelo judiado e vamos de resenha de um presentinho que eu ganhei de um migo, tá? Porque, meus amigos, são assim, eles veem qualquer coisa na loja e traz pra quem? Pra quem? Pra Lili testar, né? Então, meu amigo me deu essa progressiva, progressiva não, ela fala que ele é um selante lisona da Seduction Salon, tá? Ele falou que tinha embalagem de um litro e tem a embalagem que é essa aqui de 250ml, tá? Bom, meninas, já lavei os meus cabelos, tá? E como eu gosto sempre, quando é progressiva, botox, eu não seco meu cabelo 100%, tá? Ainda mais quando eu tenho que secar o produto no cabelo, né? Então, vamos lá começar a aplicar o nosso tratamento lisona, selante, tá? Do lisona. Bom, não estou sentindo um cheiro forte ainda, tá? Então, eu coloquei o meu potinho. Potinho, 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 potinho. Pega aqui, Maria, esse potinho. E eu vou dividir o meu cabelo, esse aqui. Esse aqui? É. Eu vou dividir o meu cabelo em quatro partes, tá? Como eu faço sempre, o mesmo processo que eu faço. E aqui... Gente, o cabelo está... É... Sem água nenhuma, mais seco do que úmido, tá? Não está pingando, mas eu não sequei no secador 100%, porque eu acho que assim fica até melhor de espalhar o produto do que o cabelo totalmente seco. O shampoo anti-resíduo. Gostei. Não ressecou o cabelo, que a gente sabe que shampoo anti-resíduo, ele... Resseca muito o cabelo, e esse aqui não ressecou tanto. Não ficou aquele cabelo que... Ai, meu pai do céu. Né? Que isso? E eu lavei o cabelo duas vezes com o shampoo. Bom, agora aqui não tem segredo, tá? Eu vou adiantar o vídeo pra vocês. E a gente vai... Passar, tá? E é o detalhe. Se você... Ah, Lili, meu cabelo pode desbotar. Não sei ainda, gente. Mas se vocês quiserem, você pode colocar a quantidade do produto. Tá bom? E colocar o seu matizador. Ou, na hora que você for retirar, você já matiza o cabelo. Tá? Fica a dica pra vocês. Então, vamos lá agora... Aplicar... A nossa... Lisona! 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 Tchau, tchau. 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 E depois você vem com o secador e secar o produto no cabelo. Eu vou deixar aqui 20 minutos. E como eu estou sem secador, o meu secador queimou. O bom é que eu não estou tendo curso nem atendendo o cliente. O secador queimou e o que eu ganhei ainda não chegou, tá? Então, eu vou tentar secar com a escova rotativa. E o que é que eu vou fazer aqui pra secar esse cabelo com a escova rotativa que eu tenho que secar com o produto no cabelo? Eu vou tirar o excesso do produto na toalha, tá? Eu vou pegar a toalha e vou apertando pra tirar o excesso, pra tentar secar o cabelo com a escova rotativa. Vou fazer uma escova leve só pra poder tentar secar o cabelo com a escova rotativa, tá? Então, vamos lá, olha. Vamos lá. Bom, eu vou deixar aqui os 20 minutos. Não vou nem botar na toca nem nada. Vou deixar ele assim bem alinhadinho. E a gente já volta aí já secando os nossos pepilos, tá? Então, peraí. Alguns momentos depois... Alguns momentos depois... Um, olha. P? Um, e... 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 Um. Se inscreva no canal. 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 O que é que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que eu tô passando uma progressiva de formol nos cabelos. É essa a sensação que eu tô tendo. Minha cabeça tá doendo. Meu olho tá ardendo. Tô sentindo incômodo. Então é como se eu tivesse passando uma progressiva com formol no cabelo. Eu fiz todo o processo do jeito que eles pedem. secar o produto no cabelo. Secar o produto no cabelo que foi a maior dificuldade que eu tive. É... Como é que eu posso dizer a vocês? Agora eu tô pranchando. Como meu cabelo ali é resistente. Então eu tô pranchando na temperatura de 230. mais das três progressivas que eu já usei de aminoácidos, eu nunca tive essa sensação do que eu tô tendo com essa, tá? Que realmente, até minha mão, pra quem dá progressiva sabe. Até a mão tá com aquele aspecto de progressiva com formol, né? Mas vamos lá. Bom, eu aqui agora vou esperar o... Uai! O cabelo esfriar. Certo? Vamos esperar aí o cabelo esfriar. A cabeça esfriar, no caso. E vamos lavar. Eu vou lavar o meu cabelo. Talvez eu matize, talvez eu não. Não sei. Até que não desbotou nem tanto assim. Mas... Tá bem pesado. Certo? E se eu deixar o cabelo assim, o meu olho começa a arder. Eu nunca vi isso. Nunca senti isso nas progressivas com aminoácidos que eu já dei. Progressiva botox com aminoácidos que eu já dei, tá? Então tá aqui o cabelo. Acabei de pranchar. E... Eu vou lavar. Esperar a cabeça esfriar. Vou lavar. E daqui a pouco aí a gente volta. Pra falar um pouco mais. Sobre essa... Esse selante alisona, né? Mais pra vocês, tá bom? Então... Deixa eu ir lá... Lá vai... A minha juba! Música... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E eu liguei pra ele pra perguntar Os valores e aonde ele achou Este selante Bom, o Del falou Que ele achou na Bel Salvador Daqui de Cajazeiras Ele falou que entrou pra comprar, não sei o que foi lá pra ele Porque ele também é vaidoso Então adora comprar coisinhas pro cabelinho dele E ele achou interessante e resolveu comprar pra maluca testar É bem assim Ele chegou aqui e eu trouxe um negócio pra você testar, maluca Que foi esse selante da Lisona Tá? E vamos lá falar dele Vocês viram aí no começo todo o passo a passo É... a única coisa que eu achei trabalhoso Foi mesmo de ter Que... Secar e pranchar, estir cabelo Esperar a cabeça esfriar E lavar novamente Mas aí eu já não pranchei novamente Tá? Você pode finalizar do jeito que vocês quiserem Deixar o cabelo secar E fazer a touca Ou fazer como eu fiz Secar na escova rotativa e fazer a touca Né? Não tem necessidade de você pranchar novamente Eu mesmo não achei essa necessidade de ter pranchado novamente Mas... Que dá um trabalho, meu amor Dá! Isso aqui dá! Vamos lá começar Vem nessa embaixo aqui 250ml E ele falou também que tem a de 1 litro Se ele não está enganado Ou esquecido A de 1 litro custa 79,90 80 reais Né? Que ele viu E essa daqui Ele pagou 19,90 Porque ele estava lá na promoção 250ml Mas o preço real dela é 39,90 40 reais Né? Então ele trouxe Pra eu testar e eu testei Shampoo O shampoo pré-limpeza Limpeza profunda Ele contém aloe vera E ele fala aqui Que ele atua de forma inteligente Preparando os fios Para o tratamento Tá? Ele é sem parabenos Sem sal Sem pretolatos E sem corantes Esse aqui é o shampoo Antiresíduo É um shampoo transparente Eu não... Vou tentar derramar aqui pra vocês verem Porque eu estou sem... É um transparente Tá? Super cheiroso E ele não deixa o cabelo Enrejecido Tá? Quando a gente usa Shampoo anti-resíduo O cabelo fica como... Esse aqui não deixa É com essa careta mesmo Que o cabelo fica Tá? E esse aqui não senti Eu lavei meu cabelo Duas vezes com ele E segui o processo Tá? Vamos lá Para o nosso Tratamento Selante Que é este aqui Tá? Ela fala que é um tratamento liso Selante Óleo de argã Óleo de coco Óleo de linhaça Queratina Hidrolisada E um brinde de aminoácidos Ele promete Hidratação Brilho Maciez Resistência Termoativado Redução de frizz Redução de volume Alinhamento Reconstrução E selamento Também é Sem petrolato Sem parabenos Sem corante E sem sal Tá? Gente Vou logo avisar vocês Esta marca Lisona Seduction Salon Além de ter O brinde De aminoácidos Né? Ela contém Formol Sim Aquele nosso velho 2,0,2% Retodeia Formol Que é liberado Pelo Anvisa Contém Tá? Então Fiquem cientes Disso aqui Esta bela azul Aqui contém Formol Tem muita gente Falando comigo Ah Lili Você depois começou A fazer o curto Do cabeleireiro Você está Criticando Formol Gente Não estou Criticando Formol Mas depois que você Começa a fazer O curso Depois que você Começa a fazer As pesquisas A aprofundar mais Num assunto Em relação a química E progressivas Você vê que Formol Não é A melhor opção Para a nossa saúde Ele pode deixar Até o cabelo Liso Liso Igual a Parecendo que o boi Lambeu Pode Tá? Aquele cabelo Lambido Pode Mas A nossa saúde É o que vale Então por isso Que eu estou evitando De usar Tanto Formol Quanto trabalhar Com Formol Não é dizer a vocês Que eu não vou me recusar Porque se a cliente quiser Claro que eu não vou perder A cliente Claro que vai ter Uma progressiva aqui Com Formol Mas por enquanto Eu uso Aminoácidos Tá? Por que que eu fui procurar Pesquisar qual é O ativo Desta progressiva Aqui? Progressiva não Selante Simplesmente pelo fato De que Eu fiquei incomodada Com o cheiro O meu olho Começou a arder Certo? E eu comecei a ficar No meu funga-funga Então eu Comentei até no vídeo No começo do vídeo Que eu ia procurar saber Qual era o ativo Desta selagem Porque com certeza Seria Formol E eu acertei Na lata Era Formol Né? O nosso famoso 0,2,2% Liberado aí Pela Anvisa Então Estou falando a vocês Para vocês ficarem cientes Que o ativo dela Não é só o brinde De aminoácidos E sim Formol Também Tá? Pode ser usada Em qualquer tipo De cabelo Tanto Amônia Tchulicolato Guardidina E aí vai Enê também Pode ser usado Mas Com cautela Se o cabelo Estiver Saudável Pode usar Este produto Sim Faz um tester De mecha Antes Tá? Então Enesadas aí Que me perguntaram No Face No Instagram Se pode usar Sim Pode usar Portanto Que o seu cabelo Esteja Saudável Loiras Que queiram Usar E tá com medo Do cabelo Aí desbotar Vocês podem Estar misturando O seu matizador Junto Com ela Tá bom? Que não tem problema nenhum Ou matizar Depois Quando você fazer Todo o processo E esperar Sua cabeça esfriar E na hora de for Lavar Para retirar A O selante Vocês podem Estar se Matizando o cabelo Tá? Pode ser usada Como Botox Pode sim Você vai passar No cabelo Né? E tirar Todo o excesso De água De água Na toalha Passar O produto Nos cabelos Deixar agir Por 50 minutos Retirar Todo o processo Retirar Todo o produto Do cabelo Todo mesmo Todo o produto Do cabelo E Escovar E pranchar Se for Cacheada Quiser Tipo Botox É só Você Deixar Os 50 minutos Enxaguar Tá? Retirando Todo o produto E vir Com um difusor E secar O cabelo Com difusor Certo? Dá para usar Como Botox Ela dura Em média O que? Ela promete Que ela dura Três meses A seis meses Isso varia Muito Mas muito Mesmo De como você Faz a manutenção Do seu cabelo No meu caso As progressivas Eu consigo manter As progressivas Por mais tempos Sem me preocupar Em estar passando Três meses Ou a cara Todo mês Porque eu não tenho Uma paranólica De raiz alta Tá? A minha raiz Undulou um pouquinho Beleza O que me incomoda É realmente O volume Então Por isso Quando tem a necessidade Eu venho e dou Um Botox Tá? Eu só dou progressiva É Diminuindo o intervalo Que eu deixo Quando eu tenho Alguma pra testar Né? E quando esse correu Chegar Meu amor Que vai ter Uma das minhas Três progressivas Pra gente testar Aqui neste canal Por quê? Porque com a Quarentena Eu acabei Ficando sem modelo Né? E o cabelo De Kailane Eu tô esperando Enrolar de novo Pra poder testar O negócio Eu quero testar No cabelo dela Então complica Bastante Né? Bom Maciez E brilho Com certeza Deu no cabelo Olha O cabelo Tá bem soltinho Bem reconstruído Foi realmente Uma reconstrução Olha isso Tá? É Quando você enxágua Você sente realmente Aquele cheiro doce Do formal A gente reconhece o formal Pelo cheiro doce Que ele tem Né? Aquele cheiro doce E na hora da pranchada Na hora da escovada Eu fiquei com o meu olho Piscando Abrindo Porque realmente Estava me incomodando Mas em compensação Eu achei Que alisou bastante E olha que eu só Sequei com a escova rotativa Como vocês viram aí E fiz minha touca E agora de manhã Eu tirei a touca O cabelo tá assim Ó Bem alinhado Gostei do resultado Diminuiu bastante o volume Diminuiu os frizz Hidratou bastante O meu cabelo Né? Eu tava sentindo aquele cabelo Com um pouco aspecto De ressecado Mesmo tendo dado um botox Tem mais ou menos 15 dias Que eu fiz o botox Da gota dourada Mesmo assim Eu tava sentindo esse aspecto E olha Como tá Este bebelo Não desbotou Tanto assim Como eu pensei Então por isso Que eu nem matizei O cabelo no banho Tá? Não desbotou E já tem um tempão Descendo que eu vou pintar O cabelo Que eu vou pintar o cabelo E até agora Eu não pintei o cabelo A tinta tá ali Mas eu não pintei o cabelo ainda Mas Tá até uma cor bonita E eu gostei Do Resultado Né meus amores? E aí? Quero saber de vocês Já usaram Lisona? Conhecem Hein? Diga aqui Nos comentários Gente Vocês encontram Esses produtos Em lojas De cabelo Tá? De produtos pra cabelo Não sei na sua região Se vai ser fácil De se encontrar Mas aqui Na Bel Salvador Tem Né? E tem um botox Que ele falou Que é um botox De coco Que tem lá Que ele falou Que vai trazer pra mim Pra eu testar Botox De coco Ele é Vai trazer pra eu testar E se eu gostar Eu como pote de um quilo É neste nível Gostei Ela vai ficar Eu vou comprar De um litro dela Pra deixar aqui Porque como eu falei A vocês Não é que eu Não vou trabalhar Com formol Se a cliente Realmente Quiser o formol A gente vai ter A progressiva Com formol Aqui em casa Porque não tem jeito Né? Mas A gente puder Convencer a cliente A mudar o pensamento Dela E usar um tipo De outra química A gente consegue Então é isso aí Meus amores Mais uma resenha Pra vocês Espero que tenham gostado Se gostou Dê like Compartilhe o vídeo Tá? Veja se o seu sininho Está ativado Porque tem muitas meninas Reclamando Que não está recebendo Notificação Então Ativa esse sininho Dê like aí E até o próximo vídeo Beijo, beijo Vai, vai Que eu fui Tchau